Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, um cara lá das FARC tá querendo comprar meu caminhão, então bora lá, eu já chamei o Chucky aqui, ele vai lá comigo, demorou? Bora lá, bora lá. Então, o GPS tá acusando aqui pra trás, né? Eu marquei lá no LD, cara, por aqui dá pra ir. Achei que tá de boa. Porra, esses caras aqui, fazer merda, tô fudido. Esse cara é novo ou é aqueles ainda? Aquele que a gente fez negócios cada vez? É uma 40 e 46, pô. Deve ser os caras original da FARC. Eu não lembro dos caras que a gente tinha conversado. É, tem um 2639 que eu acho que é o que é mais conversa. O arco senta aí, cuidado. Isso é muito lerdo esse caminhão. Vamos se desfazer dessa porra logo. O outro é quanto? 905 mil, eu acho. Caralho, o senhor tá nervoso. É, eu vou ficar até um pouco mais distante, senão vai dar D5. Mas fica do lado. Porra, se ele fizer alguma merda, a gente não tem como fazer nada. Mas acho que não vai, né? Não, boa, FARC... Se tem casa lá, né? Sei lá o que eles vão querer fazer. O cara quer um caminhão, será que ele vai começar a fazer madeira? Porque madeira agora tá vendendo dinheiro, né? Tá pagando melhor? Tá, melhoraram o salário lá do pessoal que pega madeira. Aí, deu uma ralada. Já não vai ser meu mesmo? Agora deu um toquinho. Ele não falou onde, né? Ele deve estar lá em cima, lá, né? Ele sempre ficou lá. O cara tá aqui na divisa. Não, ele tá aqui, eu acho. Tá aqui, ó. Tem um cara aqui. E aí, mano? Tranquilo? Tô, tô querendo comprar meu caminhão? Tô querendo comprar meu caminhão, mano? Alô, manito? Tá querendo comprar meu caminhão? Sim, sim, sim. Tá querendo ver como é que é por dentro? Porra! Isso é leio? Cara, tem isso filme, hein, cara. Sim, tem isso filme, tem tudo. Ele é rebaixado, hein, cara? Tá escutando aí agora? Sim, sim. Tá rebaixado, é suficio. É um bonito, bonito caminhão. Pode ser detalhe aqui na frente. Dá, abre, abre. Entrem nele para ver como é que está. Vamos dar uma volta? Vamos, vamos. Vai estar todo tonado mesmo. Está sim, mano. Está sim. Lógico que... Ah, um segundo. Bora. Está trancado ainda? Está trancado ainda, mano? Um segundo. Pode entrar, mano. Oh, está trancado. Que isso, mano? Deixa eu ver. É bonder, eu acho. Muito estranho. Consegue entrar? Não está subindo? Não. Que isso, bonito. Entra aí, né? Entra aí, entra aí. Opa, calma, calma, calma. Vou roubar. Depois eu compro outra janelita. Sim, mano. O caminhão está trancado. Está vendo? Você está rápido, mano? Carrito. Dá para tu transportar a tua madeira muito, muito fácil, mano. Quem é esses manitos em frente, mano? Eres um maconheiro. Ah, sim, sim, maconheiro. Caraca, achei que era emboscado aqui, velho. Queres voltar para pegar a tua moto? Queres voltar para pegar a tua moto? É moto ou bike que estava usando? Uh, amigo, onde estás? Minha, amigo. Tu está sem cinto. Tem que colocar cinto, amigo. Tem que colocar cinto. Gostaste de caminhão, mano? Opa, Tonhão. Cinto estava floxo. Gostaste de caminhão? Sim, mas eu quero andar em teu caminhão. Aí, aí, aí. Sim, sim. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Bora, 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 mano. Coloque o cinto, mano. Sim, esse cinto está bom. Esse caminhão é especial para tu, mano. Dá para colocar bastante madeira. Fica muito bem, né, contigo. E coca? Sim, coca. Coca dá também ou não? Dá sim, mano. Tu podes colocar coca dentro de baldinho. Gostar, esse cara vai querer comprar, mano. Esse preço está muito bem, mano. 500 mil. É muito barato para ti. Porra, tem um passarinho que não para de cantar, mano. O fato é que esse cara pode estar me levando para qualquer lugar, tá ligado? Vai me roubar, alguma coisa, né? Mas, creio que não vai fazer isso, não. Eu botei o Discord lá, porque a gente está em carro diferente e não tem como comunicar. Ele deixou o radinho em casa. Gostaste, mano, do caminhão? Estás bem... Está muito rápido. Sim, está rápido. Vai lá, oficina, oficina. Tudo bem, mano. Nossa, ele vai verificar se está tomado. E o caminhão está novinho, mano. O caminhão não tem turbo? Tem sim, mano. Não, não tem ali? Não, para mim não. Deixa eu dar uma olhadita, mano. Eu colocaste tubo assim nesse caminhão. Não, para mim não aparece turbo. O caminhão não tem turbo, mano. Ah, mano, dois mil eu vou pagar. Vai, vou pagar essa porra. Alguém roubasse meu turbo, mano. Alguém roubasse tubo de meu caminhão, mano. Alguém roubasse tubo de meu caminhão. Eu colocaste tubo nele, mano. Não, não sei por que não está custando meu tubo no meu caminhão. Vai querer comprar? Ah, tubo tu coloca depois, mano. Tubo é baratinho. Como? Tubo é barato, mano. Para você. Eu estou ligado que tu tens muito, muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Que isso, mano? Mas esse caminhão cru, cru. Na concessionária está 650 mil, mano. Estou dando um desconto de 150 mil, pro senhor. Tienes com fazer 470. 470, mano. 470? Não tem turbo, não tem nada. 490, mano. 490. Fechado? Eu tenho só 470. Não tem turbo, não tem nada. Como assim, mano? 480 e... Fechado, ok? 480? 78. 478, mano. Caralho, o cara está fazendo uma pinxicha da porra, mano. 478. Você vai me quebrar, mano. Ah, por causa de poucos mil, né? Ok, mano. 478, é tudo bem. 478, é tu caminhão. Como é que eu faço para vender agora? Manda, manda aí. Tudo bem, amigo. Um segundito. 478. Tu tens que ter dinheiro em estumão, mano. É, tem que ter lá, mano, né? Sim, sim. Venga aqui, venga aqui. Estou debiando. Porra, mano. O cara ali chora, hein, velho. Porra. Quase tem 78 mil, eu fiquei a ver. A porra do caminhão está sem o turbo, velho. Achei que tinha o turbo. Tá bom, tá bom. Você vê esse na loja, ganhar 300, porra. Pronto, manito. O caminhão é tu agora, mano. Um segundito. Deixa eu guardar o dinheiro aqui. Vou usar o banco. Agora eu estou com 717 mil. 850 mil. Vou ter que arrumar 50 mil ali com o Diogo. 55 mil, cara, para poder comprar o caminhão. Deixou ele falar com ele. Tem que ir lá para o meu dinheiro, tá lá. Dando armas. Pronto. Sempre amigo da Farc. Bom, bom serviço com o teu caminhão, manito. Vou voltar agora, né, velho. Aí, agora... Vamos lá para a favela. Vou ter que pegar o dinheiro lá para lavar, velho. Você lava lá? Tem que lavar aquele dinheiro e eu quero ver quanto que eu vou ficar o total. Acho que esse cara vai pegar... Pegou aquele caminhão para fazer madeira, velho. Ah, ele faz cocaína também, né? Pessoal da Farc? Não sei, cara. Possivelmente madeira, né? Está aqui mais perto dele. É, madeirinha. Mas acho que madeira só dá para pegar lá onde a gente está, velho. Porque lá que tem a parada do LD. Aham. Mas não tem um LD ali para cima? Mas ali é o lugar onde que processa a bandeira, quer ver. LD ali é onde processa, ali onde que está. E o lugar onde que pega é do nosso lado. E aí, peraí. Deixa eu pegar o... O Mono aqui. Você quer ir lá para trocar o carro ou você vai com esse aí mesmo? Você que sabe. Para lavar o dinheiro? É? Tem quanto aí para lavar? Deixa eu ver aqui. Não lembro. Porra, não é esse barraco aqui não. Sempre esqueço. Depois eu venho aqui na minha casa aqui, eu te dou o dinheiro e eu guardo o sujo. Deixa eu ver. Eu tenho... 137600. 137600. Boleza, cheguei. Sua casa aí. Vou pular a casa dos outros e vou chegar aí. Deixa eu te passar aqui. Deixa eu te falar o número aqui. 9219-6293. Era isso, né? Aham. 858. Eu te dou, agora, peraí. Falta... 50 mil para poder pegar o camelo. Se não é arrumada, eu te dou 50. Primeiro a viagem, eu já apago. 9219-6293. Tá, porra. Passou 200k, caralho. Tem calor não, pô. Senão vai ficar zerado aí. De boa. Então, agora eu vou lá comprar meu caminhão, caralho. Dá carona até lá? Na garagem, já? Vou comprar um... Um Veloster. Um Veloster. Hum... Esse aí vai ser o próximo carro também que eu vou pegar. Veloster. Carrinho é massa, velho. Ah, pô. Tá correndo mais que os outros, pô? Sério? Tá batendo 300k por hora? Caralho. Fultunado, né? Aham. E o carro é cento e pouquinho, entendeu? Aham. É... Tinha um cara vendendo por 110k aí, um Veloster. Se pergunte aí, alguém aparece vendendo. Às vezes o carro tá até tendo. Eu acho que eu vou vender o Audi. É, eu tô pensando em vender aquele carro meu também, velho. Dá pra arrancar um dinheiro bom ali, velho. Vender, vender aquele... Ah, é porque eu não tenho ostentação, tá ligado? Uhum. Ficar... Vender o Audi, vender aquela motona, comprar uma que dê pra modificar. Ah, eu gosto da Hornet, que tu comprou também. Sim, aquela moto lá é top. Aí tu na ela toda, pinto ela, pá. Vou oferecer lá no LX o Audi. Você comprou o Audi por quanto? Por um 800. Caralho. Mais as tu nada. Um milhão e oitocentos, velho. É. Puta que parada. Pegar um milhão e meio, tudo tá bom. Tá tranquilo, um milhão e meio. Vou querer vender o meu carro lá pra um milhão e duzentos. Tá todo tunado. Todo tunado é um milhão e quinhentos e cinquenta mil. Vou lá ver o caminhão. Deixa eu lá ver ele. Com o caminhonito. Por pior que eu vou ter que registrar o caminhão, velho. Tô com... Vou vender a porra do caminhão lá. Então, comprei. Vou lá pegar o dinheiro. Aí, caralho. O bicho é gigante, mano. Puta que pariu, velho. Olha o tamanho do bicho, velho. Não precisa pegar dinheiro, não, pô. Já pega na hora aí o carro. Ué, ele tira do banco? Aham, tira do banco. Caralho. Então é isso aí, rapaziada. Vocês querem ver esse caminhãozinho funcionando? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E amanhã a gente vai testar ele. Um like. Então, deixa aquele like. Valeu, falou. E fui. Fui.